Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo lá de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desce em um coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que perdi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quando chegava perto Eu não sabia ao certo o que ia acontecer De repente ouvi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Amém.